O que é que eu vos posso dizer em relação ao método de Kinesio Técnico? Pouco, porque para isso está cá os seres, mas só dar esta nota muito simples. O método foi criado por uma pessoa em concreto, o Dr. Kinesio Casa, um quilô-prato, um quilô-prato como quiser, japonês, já há mais de 25 anos. E que teve a genialidade de criar um novo método. Que teve a genialidade de criar um novo método. Um novo método que, como qualquer coisa nova, nos seus primeiros passos foi visto como alguma resistência, alguma até costumbefação, pelas fitas aí coladas, etc. E hoje tem uma aceitação muito alargada e tem uma, enfim, uma comprovação clínica e científica crescente. E, como sinal, enfim, da importância e da relevância deste método, eu dou-vos só um número. 10 mil. 10 mil o quê? 10 mil, sensivelmente, é o número de profissionais de saúde que, em cerca de 80 países, todos os anos, têm contacto com os cursos oficiais da Kinesio Técnico. E, portanto, é de facto algo que está já a bastante validade e que tem o mérito de ir sendo aprimorado. Quem tiver feito um curso oficial da Kinesio há dois anos, ou se calhar há menos, se calhar há um, hoje sim voltar a fazer, já vai exatamente igual. Isto é bom? É. Porque é sinal que as coisas vão evoluir e que resultam do contributo dos vários instrutores e, sobretudo, o feedback que pacientes e quem o aplicam vai. Sou fisioterapeuta. Além disso, sou licenciado em Psicologia. Trabalho, sobretudo, na área do discurso e da terapia manual. E, infelizmente, muita informação que está disponível, ou está desatualizada, ou não corresponde inteiramente à verdade. Mas vou-vos contar a história das cores. Como é que apareceram as cores? A primeira cor que apareceu era o beijo. Não havia outra cor. E, um dia, o Dr. Kaze estava a tratar uma apariga de 12, 13 anos, e ela disse Oh, Dr. não tenho outra cor que me possa pôr. É que, francamente, o beijo, assim, uma cor um bocado de lentia. Parece-me um adesivo no hospital. A menina não gostava da cor. Achava que aquilo era uma cor que relacionava com a doença. Pronto, e isso pôs o Dr. Kaze a pensar. Será que eu não posso criar isto em outras cores? Então, ele criou. Criou mais duas cores. O azul e o rosa. Só. Porquê? Segundo ele, especialmente porque alguém já disse também. Porque são duas cores que estão no extremo da ressorção de luz. Então, ele achou que podia jogar com isso. Em questões inflamatórias, por exemplo. E o preto surge, uns anos depois, de algumas equipas desportivas, dos atletas, que pediram especificamente se não podia ser feito em preto. Há muito estudo publicado. Se calhar muitas pessoas não sabem. Há centenas de estudos publicados. E diz-se que há 500 estudos publicados em coreano e em japonês. Agora, o principal objetivo da Ketá, em nível de documentação científica, é traduzir o que está feito. Nem sequer é produzir informação, não. É produzir o que está feito em japonês e coreano. Porque nós não entendemos japonês em coreano e eu também não estou ao trabalho de escrever aquilo em inglês. Mas há muita coisa que está a produzir. É um método que usa tape, mas é um tape especificamente concebido para o método. O Kinesiotex não encontra o melhor. O Kinesiotex é, de certeza, o melhor tape que está aí. Pois há cópias. As cópias é como tu usa. As boas cópias e as mais cópias. Há tapes que vocês pegam e notam que aquilo não é a mesma coisa. Há outros que são relativamente aproximados. Antigamente, o Kinesiotex custava um valor. Agora, as duas cópias e o Kinesiotex estão mais ou menos ao mesmo preço. Portanto, eu prefiro usar o método original. A maior parte dos estudos foram feitos com o método original. Portanto, se o estudo comprova uma determinada coisa com aquela ferramenta, se eu for usar outra ferramenta, que eu não tenho a certeza que tenha nenhuma característica, será que vou conseguir a mesma coisa. Vamos ter efeitos sobre a faixa, sobretudo, sobre o sistema circulatório, muito importante, sistema linfático, músculo e sobre a própria articulação. A principal vantagem do Kinesiotex, a principal de todos, é esta que vem a seguir. Que é o facto de permitir um prolongamento de um benefício. Às vezes, eu não vou dizer irrisório, se for irrisório também não me interessa, mas mínimo. Às vezes é um benefício mínimo. E mais nós estamos a falar de 5 graus da pessoa menor, que eu conseguia mais sem dor. Não é muito. Só que são 5 graus vezes 5 dias, 24 horas por dia. O corpo utilizar aquela amplitude de movimento que estava indisponível e que agora não está. Isso ao fim de 5 dias já não são 5 graus. Se calhar são 15 ou são 20. Quem é que criou o, já falámos aqui, que foi o do Torquês ao caso, em 1979, portanto, há mais de 30 anos. Ele aqui era operado, era computador, neste momento investigador. Grande parte do trabalho dele é fazer investigação. E é muito por isso que o Hugo falou aqui também, que o que aprendemos o ano passado já não é o que aprendemos hoje. É que aquilo que eu aprendi em 2010, no método oficial, não é aquilo que eu vou ensinar em 2013. A nível de detenções, a nível das próprias aplicações, as coisas foram mudando. O método tem uma organização por trás, tem uma associação por trás, tem especialistas por trás, que se reúnem dois em dois anos, às vezes anualmente, para discutir aquilo que o trabalho lhes mostra. E as coisas vão sendo amparadas. Antigamente trabalhava-se com mais tensão. Atualmente a tendência é menos tensão para tudo, menos, menos, menos tensão. Desde 2003, mais de 40 universidades americanas já introduziram um método nos seus currículos normais, base. Como vocês aprenderam, se iria conseguir o dia dos funcionários, vocês aprenderam que não é já até aí. Tchau. 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 Tchau.